Padre, achei um dinheiro no bolso da minha esposa. Posso comprar umas brusinhas? Não. Vamos saber dividir as coisas. O teu dinheiro é de vocês dois, o dinheiro dela é só dela. Devolve. Padre, é pecado fuçar o celular do namorado? É perca de tempo, né? Porque provavelmente você vai achar alguma coisa lá. Vai no Pix, encontrou desbloqueado, porque chifre você só tem se você procurar, e dinheiro você só tem se você trabalhar. Eu, hein? Minha mãe, com 61 anos, ainda pode encontrar um grande amor, nem grande nem pequeno. Está na hora de começar a pensar no plano funerário. Padre, qual a oração para arrumar o amor? Eu conheço para se livrar o próprio Pai Nosso. Livrai-nos de todos os males. Amém. Vai participar de algum amigo oculto? Não. Cansei de ganhar canecas e sabonetes.